Conciliação, é tipo inacreditável. É, eu escutei um pedaço desse áudio que a advogada mandou, eu fiquei em choque, mas não surpresa, porque assim, é tanta coisa, né, na semana que a Soraya Mendes, que é a advogada que fez a pesquisa do lawfare de gênero, que é sobre a violência processual, ela divulgou essa pesquisa para que ela virasse um protocolo, né, porque quem sofre muito também são as advogadas que trabalham com mulheres vítimas, e só mulher defende mulher, né, então o sistema todo, o sistema judiciário está perdendo muitas profissionais qualificadas porque elas têm muito medo, porque elas são processadas. Lá em Portugal, inclusive, muitas advogadas param de trabalhar com a vara da família por causa... Exato, aqui no Brasil também, a minha advogada está sendo processada pelo meu agressor. Porque acaba sendo perigoso você se meter nessa porque você preza pela sua própria segurança. Exato, e são ameaçadas.